It's time I let you go I made the mistake Go right in your name on my heart Cause you caught the show But it was too late You left me staying Call the art, do you crave control? Direto do Beco da Varão, aqui da Antonieta Gente, hoje eu tenho uma dica pra vocês De matar Sabe aquela festa que a gente tem Que sabe que vai ter? Pois é, a Antonieta Preparou uma arara Pra troca de coleção Com peças, toda essa arara Qualquer uma dessas peças A 250 reais Isso aqui não é nem uma promoção É um presente, não é? Porque por 250 reais, gente É o preço, não é nem de uma calça jeans Olhem o que é esse vestido Esse aqui de renda É uma renda de guipir Atemporal, nessa cor maravilhosa Olhem que vestido lindo São todos eles vestidos A linha mais curta da Antonieta, tá? E tem pra todos os tamanhos Tem vestidos bordados Como este aqui Olhem que lindo Esse aqui é Vestido super classudo Festa, normalmente a gente tem Elas são programadas A gente não tem uma festa De um dia pro outro Então a gente já pode Programar ou até pra guardar Pra aquela festa que a gente sabe Que vai surgir Olhem o que é esse aqui, gente Se não é maravilhoso 250 reais, ó A renda toda rebordada Aqui ele tem esse tule nas costas Que dá um decote atrás Lindo São lindos Tem muito vestido bordado Tem vestidos mais básicos Eu quero mostrar esse aqui também Que é um vestido que eu acho muito bonito Nesse tom de azul Olhem esse aqui, gente Pra quem gosta de uma peça mais lisa Deixa eu botar ele aqui em cima Que daí eu posso mostrar melhor pra vocês Olhem que classudo esse aqui é Dá pra acreditar que é 250 reais Qualquer um desses que eu tô mostrando pra vocês 250 reais Isso é inacreditável, não é? Tem aqueles pretinhos básicos Que a gente ama Olha aqui Que é esse vestido Não é lindo? Então é a hora de aproveitar É a hora da gente vir Fazer aquela compra inteligente Pra já ter um vestido pronto Pra qualquer ocasião Olhem esse aqui, gente Também todo bordado Com brilhos Agora começam as festas de final de ano E o lugar é aqui na Antonieta Além desses aqui em promoção Está chegando todo lançamento De primavera-verão Tanto do casual Quanto dos vestidos de festa E se não encontrou aqui, gente Não encontra em lugar nenhum Porque elas têm um acervo enorme De vestidos de festa E os preços são muito, mas muito bons E esses aqui da Sarara Então nem se fala Só que esses aqui, ó A gente tem que correr Porque o que tem é o que tá aqui Então, se não correr Os melhores saem antes